Oi pessoal, vim aqui rapidinho só pra falar pra vocês que foram trabalhar Aqui meu trabalho, aqui no estádio Só vim falar pra vocês, então, se vocês têm um sonho, vocês têm que correr atrás dos sonhos de vocês Então, e fazer o possível pra isso se completar Bom, e agora então eu tô saindo aqui do trabalho, então Dever cumprido Por hoje, então, foi Como eu tava falando antes, então Mostrar um pouquinho aqui da realidade pra vocês também Então, na verdade, assim, né Tô começando meu business agora Tô querendo fazer mais coisas sobre isso E pra mim é muito bom fazer todos esses vídeos, todas essas coisas Porque eu sou uma pessoa um pouco retraída quanto a falar em público Sempre fui assim, né E, como eu sei, é um dos maiores medos do ser humano, né E falar em público Por causa do julgamento das outras pessoas Mas eu acho que é uma coisa muito boa, né Pra gente acabar superando alguns traumas, alguns medos Eu acho que é uma coisa bem boa fazer isso Fazer essa questão de superar os medos, né Os traumas Então, por isso que eu tô gravando também pra fazer esses vídeos Pra mim, começar a ficar mais firme, né Mais forte no que eu falo E mais... Também eu, né Tava aprendendo bastante coisas com isso Tava aprendendo bastante com os vídeos que eu faço Então, eu tenho que estudar, né Um pouco antes também, pra fazer os vídeos Então, isso também é um medo pra aprender E eu sou uma pessoa que amo ensinar Então, segui aqui no mestrado por causa disso, né Sem dúvida ser professora Então, aí está muito composta Então, aqui eu acabo ensinando também Então, pra mim é muito bom isso E é isso Boa noite, pessoal da Austrália Bom dia, pessoal do Brasil Muito bom Bom dia, pessoal do Brasil